Tango Yeah, Tango Tango É o trap mesmo, chuva de lindelas Tango, Tango, balança a água pros manos Vem de costas e eu sarrando, vem de costas e eu sarrando Tango, Tango, balança a água pros manos Vem de costas e eu sarrando, vem de costas e eu sarrando Bala nessa merda, muita grife na minha beca O meu bonde tá o pior, jogo gelo nessa festa aí Essa night, vou espancar a Sprite Cuspe fogo na boate, cuspe fogo na boate Muitos querendo minha fama, não dei moral a nenhum Velocidade nas rodas, lifestyle incomum Vivo sem terro nenhum, eu não vou ser só mais um Bolo, beck, fuma um, bolo, beck, fuma um Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Essa menina é linda Não, 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 irmão, não, irmão, irmão, sem cantadinho, irmão, sem cantadinho Caralho, mano, mas não ficou da hora, mano? Não interessa, mano, a molecadinha tá sem visão É pra você passar visão, irmão Passar visão Vem daquele jeito, pre dela Ah, então eu chamo o pre dela Vale de favela, quem comanda é nóis, manda nóis, tanta voz que até acaba Tô me sentindo cantor de funk porque sempre que essas menina me vê balança a raba Cês querem minha fama, cês querem meu flow, cês querem o lugar de chefão Ah, vai tomar no cu só o flow copiado, come mais arroz e feijão Não, não, porque eu tô na bala não Pica o beat, fica aí, não vendo a contramão MC postando, derruba na batalha, com o tapa na cara Arrancando o coração, e rau O dobo mal é o papai pre dela Olha o titica, não de Tandera E desde o 995, MC mais talentoso, popular e odiado da galera Tango, tanto, eu tô faturando tanto É por isso que o dobo quando ela me olha vê um banco Banco, ela me olha vê um banco Há quase cinco, eu tô fazendo bem mais de um milhão por ano Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Enforrando de Versace, jovem fashion de verdade Derramando esse conhaque, Mike Tyson desse forte Chamando a atenção do baile Tô no iPhone dessas partes Embebedo minha Ferrari, risco asfalto da cidade Muitos querendo minha fama, não dei moral a nenhum Velocidade nas rodas, lifestyle em comum Vivo sem terro nenhum, eu não vou ser só mais um Bolo, beck e fuma um Bolo, beck e fuma um Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Tango, tango, balança a raba pros manos Vem de costa e eu sarrando, vem de costa e eu sarrando Tango, tango, balança a rapa pros manos Vem de costa e eu salando, vem de costa e eu salando